Nós estamos aqui com o Rodrigo Brito, que é o presidente do Diretório Municipal do PSDB. Então, a sua mensagem nesta noite, Rodrigo. Uma alegria, uma satisfação estar aqui no palanque de nossa futura governadora Raquel Lira. Num dia 30, não esqueça, é 45, 45 para a educação, para o desenvolvimento do nosso Pernambuco. Muito obrigado e boa noite.